No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma opção importantíssima para você produzir suas músicas aí no teu home studio. Eu tô falando do Complete Start, da Native Instruments, que agora tá junto com a iZotope, que são duas empresas aí fantásticas no ramo do áudio e estão liberando o Complete Start, que é uma versão gratuita com vários instrumentos virtuais, plugins e muito mais. E eu vou falar um pouquinho sobre esse pacote pra você no vídeo de hoje. Tem alguns plugins muito interessantes que antes eram pagos e que agora foram incluídos no Complete Start, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, já que eu já falei do Complete Start há um tempo atrás aqui, agora tem bastante novidade e a gente vai focar nesses plugins, tá? Principalmente no Hound, que é um reverb muito legal e que tá de graça agora com o Complete Start. Quer saber um pouquinho mais sobre esse pacote e como você vai fazer pra garantir ele? Então eu vou te pedir, ó, pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Já tá sabendo da Black November aqui do canal Grave Você Mesmo? Ainda não? Aproveita essa oportunidade e garanta os meus cursos com descontos exclusivos. O Grave Você Mesmo? A Sua Banda, que é o meu curso de produção de bandas. Cara, tá com desconto fantástico. A promoção de lançamento era R$297,00 e ele tá por R$99,90. Tem o Grave Você Mesmo? A Sua Música, que é o meu curso de produção musical. O mais famoso, vamos dizer assim, né? Que pega desde o início da produção, como instalar os programas, os plugins, como gravar, editar, mixar e masterizar. Todo esse processo, né? Esse curso tá R$79,90 e tem o Grave Você Mesmo, o seu clipe, que é o meu curso de videoclipes, que tá R$49,90, cara. São promoções assim que hoje você não tem mais desculpa pra não produzir. E se você quiser pegar os três, não tem nenhum dos meus cursos e quer pegar os três, essa sim é uma promoção incrível. Por apenas R$149,90 você garante os três cursos, ou seja, cada um sai por menos de R$50,00. Corre, os links estão na descrição, são pela plataforma Hotmart. Tem sete dias de garantia, acesso vitalício, pode parcelar no cartão, pode pagar no Pix, no boleto, enfim. Você não tem mais desculpa pra não aprender a produzir. Os links estão na descrição e a gente se vê nos cursos. Agora, bora pra tela do computador pra eu te ensinar como garantir o Complete Start. Vamos lá. E eu já tô aqui na tela, né? Na página do Complete Start da Native Instruments. E aqui você vê que ele tem uma série de situações interessantes, como o Ozone 11 EQ, né? Que eu já mostrei num vídeo anterior, tá? Eles fizeram uma seleção de instrumentos e de efeitos bem bacana. Instrumentos você tem aqui vários, né? Timbres, principalmente pra Contact e para Contact Player, que é a versão gratuita do Contact. Tem também efeitos aqui, ó, como o Round, que é um reverb que eu falei que é bem interessante e que tá de graça. Como o Replica, que é um delay bem bacana e que também tá de graça. Entre outros plugins, né? Que a gente vai poder garantir. E eu vou mostrar pra você como você vai fazer pra garantir todo esse pacote, tá? Você vai clicar aqui, ó, em Download Gratuito. Claro que pra isso você precisa ter uma conta no site da Native Instruments. Se você não tem, você clica aqui em Criar Conta pra poder você ter acesso à sua conta, né? E baixar o Native Access, né? Que é o gerenciador de downloads da Native Instruments. Se você já tem uma conta, você clica aqui, ó, em Obtenha o Software Gratuito pra gente poder prosseguir, né, com os downloads. Vou colocar aqui a minha conta e a gente vai prosseguir. Vou mostrar pra você como você vai fazer, tá? Pra você prosseguir, você vai ter que clicar aqui em Get Complete Start. Pra você garantir toda essa coleção dentro da sua conta. Vou clicar aqui e ele vai adicionar o Complete Start completinho na minha conta. E agora ele vai pedir pra eu baixar o Native Access. O Native Access, ele é o gerenciador de downloads da Native Instruments. É um programa onde lá você vai ter acesso a todos esses plugins, né, em instrumentos virtuais e vai escolher o que você quer baixar, o que você não quer. Então eu vou baixar aqui o Native Access pra Mac e você baixa o que for referente ao seu sistema, tá? Tem tanto pra Mac quanto pra Windows. Vou baixar aqui o Native Access pra Mac e assim que o download terminar, a gente vai pra instalação do programa. Pra instalar o Native Access no Mac, você só precisa arrastar o aplicativo pra dentro da pasta Applications, tá? Se você estiver instalando no Windows, provavelmente você vai ter que passar por uma instalação, né, clicando em Avançar, aquela coisa padrão que você já conhece. Mas não tem mistério, tá? E assim que instalar, a gente vai abrir agora, né, o Native Access. Vou clicar aqui em abrir, ele vai carregar aqui o programa. Se for a primeira vez que você estiver abrindo, ele vai pedir o usuário e senha que você cadastrou lá na Native Instruments, tá? Como eu já tenho o meu cadastrado, ele vai entrar direto ali, sem necessidade de fazer novamente o login, tá? E eu vou mostrar pra você que os plugins, os instrumentos virtuais, vão estar ali pra você escolher o que você quer instalar. Vamos aguardar ele carregar. E aqui dentro do Native Access, você vai ter essa opção, ó. Você tem aqui a opção All, que é todos os programas e plugins, né? Tem aqui as opções de plugins instalados, né, de programas instalados, e tem os que estão disponíveis pra serem instalados. Eu vou vir nessa aba aqui dos que estão disponíveis, pra ficar mais fácil, né, e eu visualizar só aquilo que ainda não tá instalado na minha máquina. E vamos lá, ó. Se você reparar aqui, ó, os que não estão instalados na minha máquina ainda, tem os que eu tenho mais interesse em mostrar pra você, o Raum, que é um reverb, que é novo, né, nesse pacote. E também tem o Réplica, que é um delay, que também é novo. A gente vai falar sobre esses dois. Eu vou colocar os dois pra instalar clicando em Install. E em seguida, a gente aguarda, né, a instalação concluir, pra gente poder prosseguir, beleza? E ele já tá baixando aqui, né? Vamos aguardar ele finalizar a instalação e os downloads pra gente prosseguir com os testes. Finalizada a instalação, vamos agora abrir, né, um projeto pra gente testar. É claro que se você quiser, você pode instalar tudo isso aqui que você tem acesso, tá? Porque é tudo liberado pra você instalar. Tudo que tá aqui tá disponível pra você utilizar gratuitamente dentro do Complete Start. Eu vou testar esses plugins porque são os que me interessaram agora, que são dessa nova versão. Mas aí você pode testar aí com calma tudo que você quiser, ok? Vamos abrir agora o Reaper e ele já vai reconhecer os plugins que a gente acabou de instalar e a gente vai poder testar. Reconheceu aqui o Réplica e vai reconhecer o Raum também e a gente vai poder testar ele juntos, beleza? E vamos começar falando aqui do Raum, tá? Que é um reverb da Native Instruments. Ele é um reverb um pouco experimental, vamos dizer assim. Ele tem uma sonoridade bem diferente daqueles reverbs mais comuns que a gente vê por aí. Conta com três funções. Essa Airy, a Cosmic e a Grounded, que seriam aí três sonoridades diferentes. Eu vou botar cada uma pra tocar. Depois a gente vai mexer um pouquinho nos parâmetros aqui. Tem parâmetro de Feedback, Pre-Delay, filtros de Low Cut, High Cut, Reverb, né, pra você controlar a quantidade de reverb. Modulação, Damp, Decade, Fusion e Size. Vamos ver ele funcionando numa voz aqui. Tô fraco-me, hoje eu morri, pro pecado eu desabrigo. A minha dor, viro um mendigo. Bem bacana, né? Vamos mudar aqui o estilo dele pra segunda opção. Tô fraco-me, hoje eu morri, pro pecado eu desabrigo. Desabrigo a minha dor. Muito bonito também. Vamos pro terceiro. Tô fraco-me, hoje eu morri, pro pecado eu desabrigo. Bem legal, né? Se você tiver dúvidas de como usar, quer ter, usar algum preset, você tem um monte aqui. In Factory Presets, tem presets criativos, presets de sala pequena, sala média, sala larga e de eco. Então você tem um monte de opções interessantes pra você utilizar, caso você não saiba como configurar um reverb. E vamos testar aqui o próximo plugin, que é o Replica, que também tem funções bem interessantes, né? Ele é um delay, como o nome já sugere, né? Replica, de replicar. E olha só, ele tem três opções. Moderna, vintage digital ou de Fusion. E aqui ainda tem modulação de Phaser ou de Filter. Vamos testar. Tô fraco-me, hoje eu morri, pro pecado eu desabrigo. A minha dor... Muito legal, ele tem algumas funções aqui, como corte de graves e de agudo, saturação, controle de mix, pra você escolher o quanto você quer do som seco e o quanto você quer do som do reverb. Se você quer ele wide, se você quer ele ping-pong ou se você quer ele normal. Feedback, que é a quantidade de repetições. E ainda tem a modulação aqui, controle, né? De volume de entrada e de saída. E claro, além da velocidade das repetições aqui. Bem interessante. Tô fraco-me, hoje eu morri, Pro pecado eu desabrigo. A minha dor... Bem bacana mesmo, né? Vamos colocar agora uma modulação pra testar. Tô fraco-me, hoje eu morri, Pro pecado eu desabrigo. Um plugin muito completo, né cara? Realmente muito completo, já virou um dos meus delays preferidos. Achei fantástico e também conta com uma série de presets aqui, caso você não saiba muito bem como configurar, teste os presets até você achar um que você acha legal. Essas são algumas opções interessantes do Complete Start, mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do Complete Start? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que tá na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que tá aqui embaixo do vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar todas elas passando aqui na tela, e tem um link pra elas também na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!